oi gente eu sou a tata e hoje eu vim ler casos de vocês que vocês mandaram lá no instagram inclusive se você não me segue me segue lá meu rouba esse aqui de vezes que vocês foram feitos de palhaços pelo crush entendeu pela pessoa que estava ficando que estava namorando então que era apaixonado quem nunca era hora que nunca eu tô com uma convidada que agora que talvez ela fique fixa aqui com a gente nesse quadro assim vai ser um quadro mais contraitava é uma coisa mais leve né lu diga oi a gente está muito engraçado tá eu não li obviamente todos mas eu tenho uma passada assim eu fiquei muito tranquila na verdade que eu vi que eu não sou a única pessoa do mundo que já foi assim ó feito de palhaça mas no nível menina mas no nível não é leve não eu já fui muito feita de palhaça que agora eu vou ler os casos de vocês beleza beleza vamos lá se embora não sei qual pegar então vou assim ó vou rolar roleta roleta e vou ler um tá comecei aqui vamos lá a primeira é eu não vou ficar falando o nome de vocês porque eu não quero comprometer beleza então beleza vamos lá eu estava grávida já está pesado aí né íamos morar juntos e um dia ele mandou mensagem dizendo que a morar com outra pesado pesado começou muito pesado já começa assim outra foi no dia que eu chamei ela para sair aí fui na casa dela buscar ela na chuva no frio e ela falou que não queria a garota um dia antes falou que topava mais no dia seguinte me fez de trouxa nossa já vi disso no colégio eu mandava muito tempo é só um contato um dia de pensar não é uma idéia que ele é bonitinho vamos lá vamos lá e passa um dia aí tu dorme e pensa bem não 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 quero não o que fica de lição quando a menina aceitar não demora cara não demora uma vez entregar chocolates pra garota que eu gostava muito no aniversário dela e ela me ignorou bacana quando apresentei o cara para os meus pais e depois de uma semana descobri que a eu quero saber o que ela descobriu tá perdido aqui descobri que ele ficava comigo e mais cinco e uma não sabia da outra que bacana a casa de novela o teu maravilhoso adorei uma mina tinha um problema de saúde eu ajudei financeiramente e ela nem mesmo agradeceu quando eu olho pra vocês vocês imaginem tipo uma cara de palhaço subindo na minha cara porque é isso que aconteceu gente cuidado namoro à distância e junto com pagamento de contas e coisas e mandando grana pra pessoa a chance de ser uma milunga muito grande porque alguém que você está conhecendo alguém né pela internet vai ser legal que não vai ficar pedindo dinheiro a pessoa pode pedir dinheiro é bem suspeito claro que tem casos bem específicos sei lá né cada um seu relacionamento mas assim é suspeito né contem pra mim é que estava gostando dela pediu pra pensar uma semana depois estava namorando o fazer que está a pessoa não tem coragem de falar que assim não quero dificilmente ela conheceu o outro numa semana e já começando a morar ela já conhecia o que você formação não precisava ter te dado né que assim não precisava já estava ruim suficiente né marcou encontro e não foi homem fala com atitudes de merda e que não tá afim não tem coragem de falar na cara nossa ela tá muito revoltada amiga calma calma respira como assim não foi nossa nunca aconteceu comigo isso ia ficar mais revoltada do que isso o que fez que faria eu me embora eu não falaria nada eu sumiria da vida pronto aí eu acho que falaria muito falaria sou merda de graça xingava em todas as redes sociais possíveis eu não deixei de enxingar ele e que precisariam comentei que fizeriam quer saber agora o que virou cair no conto de comigo ia ser diferente a quem não é quem nunca né a comigo vai ser diferente com ele vai ser diferente com a gente vai ser diferente e que existe amor mas eu tava lá só pra inflar ego gente vocês pedem tanto isso inclusive eu fiz um vídeo que eu falei isso esses dias vou botar aqui no card não sei ou não mas acho que está pressão e bem legal acho que vocês vão gostar posso fazer um vídeo inteiro falando sobre isso se quiserem deixar aqui na descrição próximo rolava um sentimento ele não abria pra algo a mais e chamou uma menina de amor na minha frente o dói né tipo assim com ela e não abria pra algo a mais com ela parecer tipo assim não eu não tô na vibe de namorar o problema não está em ti está em mim e foi chamou de amor se bem que eu chamo várias pessoas de amor que eu tô falando obrigada amor é eu não falo foi obrigada não pra homem né meu anjo meu anjo é dá pra ter um duplo não mas amor realmente pegou né e pra ela tá falando assim provavelmente não era tipo assim é uma amiga dele que ela já sabia que era minha sei lá meu noivo eu vou ter capturado repare terminou comigo faltando 43 dias de casamento que a mãe dele mandou e aí que bem que olha só se a mãe dele mandou se eu fosse a mãe dele já não gostava dela já ia ficar enfermizando a vida dela o resto da vida até aquele lance que a gente casa obviamente com a pessoa não passando com o sogro mas se tem uma sogra infernal é foda eu já sei assim enquanto se casa com o seu namorado a casa com a família a pessoa de vocês vão pra terapia a terapeuta psicóloga vai falar o relaxa casa com a pessoa não com os pais mas assim na vivência a gente sabe que a gente leva os pais juntos né não faz o aniversário é qualquer festinha de casamento e família é sabe assim matizados é uma coisa assim é de domingo dia a dia pegar um negocinho aqui com a mãe vai lá comer na casa da mãe fazer não sei o que ano novo natal enfim sem querer desesperar quem está solteiro aí né a família meio que vai junto mesmo então quem sabe que te livrou de um baita do fardo eu acho que disse que não queria nada sério no momento e apareceu namorando 15 dias depois noivo engravidou o amigo e tu foi lá comprou a fantasia de palhaço na loja a gente foi tentadinho aí o que aconteceu depois conheceu uma menina legal e que superou ela né de frente é eu tô aprendendo aqui nesse vídeo acho que vocês também que às vezes a maioria das vezes é bom ver bem se a pessoa realmente gosta de dizer recíproco porque senão vai sendo feito palhaço nos níveis assim ó gostava de mim e da minha amiga criou rivalidade entre a gente e depois apareceu namorando o outro tipo sério ela eu não sei que acontece mas já conheceu comigo em amizade de tipo veio uma terceira pessoa é só pensa em validade aí depois sumiu e aí vamos falar com uma pessoa que eu era rival porque ela fez a cabeça das duas sim e aí tipo a ela faz isso contigo ela falou que falava mal de mim e tal foi pesado nossa com relacionamento a ódio cara vem um cara do nada distrair sua amizade com a tua amiga e vaza e não ainda fica com outra que o dia também pensa né pega até sua amiga conversa e pensa amiga eu não estava na gente estava naquele babaca se embora só não vão cair na mesma cilada de é só esse negócio é de gostar do mesmo cara ainda bem que a minha melhor amiga e eu a gente nunca nunca gostou do mesmo cara deve ser foda eu achei que meu professor era afim de mim em cima dele foi bloqueada meu deus amiga tipo foda peraí meu deus a mais é que ela é bem gata né é bem bonita ela aí se fosse assim eu também achei que não estava afim de mim que merda no ato ela falou que gostava de chocolate quando fui dar ela falou que tinha um dia não peraí eu vi um ruído na comunicação ali né ela mentiu no whatsapp como é isso mas porque alguém ia mentir tipo ai eu gosto de chocolate é a pessoa vai lá dar um chocolate ou ela tipo de alergia porque não gostou do chocolate às vezes é às vezes ela gostava de um tipo de chocolate aí tudo um chocolate branco ela não gostava nossa é muito feio de palhaço esse aqui é leve mas é muito feio de palhaço insistindo uma guria a guria do sul e ela me disse que não era monogâmica e apareceu namorando outro que não era monogâmica ai apareceu de um relacionamento monogâmico com outro bacana sabe que assim ó antigo só tudo gostava né tinha que ter mais um pena que droga que triste a minha carinha dele que adoro a carinha de vocês inclusive quando me seguiu no instagram fala comigo comenta uma foto tal porque assim só rainha está o que a vocês lá quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel a ele e depois descobrimos 10 chifres nós 10 e tipo aí o problema tá com toda certeza na pessoa né sim cara ele é segurança de tipo a tem que ser aqui é o que ele não é é olha só quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel porque ele ficava insistindo nisso aí a ela e ele tinha inclusive sempre assim tá essa muito neurótica ou ela tem muito trauma coisa de família via o pai trair a mãe muitos anos foi da próxima se realmente ela aprendeu que a vida é assim que tem que estar ligado que está ou uma pessoa de estar também que não tem motivo para ela ficar vendo coisa onde não tem quando emprestei dinheiro para o arroba porque ele precisava mas no fim ele saiu com outra ai amiga do céu que triste cara que olha pra carinha que nem digo que aconteceu escutei igual eu ia pedir o dinheiro de volta eu ia pedir o dinheiro de volta na frente da menina da outra mas o pior é se for a raiva vai cobrar publicamente sei lá bem louca bem negativa eu tava gostando de um menino esse menino me deu bloco e depois de dois meses me procurou o que que aconteceu ele namorou nesses dois meses está ficando com alguém nesses dois meses ele viram tênis mas alguma coisa que aconteceu nesse dois meses né que ele tentou algo com outra aí não deu certo ele falou vou tentar com o aquel de volta é né tá escancarado que tu não era prioridade né eu não sei o que tu fez né com essa situação mas assim espero que não tenha ficado com ele a menina falou que tinha terminado o namoro mas não tinha nada e voltou com ele e eu fui feito de besta é famoso isso aqui né tá cansada tá cansado termina passo agora vou aproveitar a vida vai lá com essas pessoas e ver não não era mesmo assim de repente falta com esse um sertanejo não sei qual que conta essa história é mais o caso tem 27 músicas lançadas esse ano fez a mesma que conta sua história não tem uma música dessa acabou a gente acabou acabou mas tem muito mais vocês querem um parte 2 vezes que eu fui feito de palhaça parte 2 se vocês gostarem eu gravo tá bom então deixa aqui nos comentários compartilha com teu amigo a tua amiga que já passou por uma situação parecida com essa não esquece de deixar um like me segue no instagram foi isso um beijo tchau